E é claro galera que eu não pude deixar de falar para vocês que quando você vai trabalhando com a comida, você vai criando experiências que você só tem na prática, ou seja, só fazendo. Então o que eu estou fazendo aqui? Como eu já fiz as minhas contas e eu sei que vai dar 18 porção, eu vou pegar o meu saquinho aqui já e vou abrir 18 saquinhos para facilitar desse jeito aqui. Pronto, já abriu os 18 saquinhos. Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas mãos em cada saquinho. E olha, mas você não disse que vai pesar, que é 250 gramas em cada um? Isso aqui é só para facilitar o meu trabalho, tá bom? Eu vou colocar assim em 18, eu estou sabendo que eu estou colocando duas mãos. E depois eu vou dividir até o final e vou mostrar para vocês que o saquinho pesado na balança vai dar 250 gramas. É claro que isso aqui é porque eu já trabalho com isso há algum tempo. Então se você quiser já ir fazendo o saquinho pesado, também pode ser, fica a seu critério. É só uma dica para vocês, quando você cria experiência, você já facilita o trabalho, tá bom? Vou botar todos os saquinhos aqui e volto para mostrar para vocês.